E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá comendo? Tô de boa! Galera, hoje o vídeo vai ser o seguinte, a gente tá aqui em casa, tá eu e a Letícia e mais alguns amigos meus lá na cozinha, que é o Matheus, o João e o Bruno e a gente pensou na seguinte coisa, a Letícia pensou no seguinte plano maléfico Como a gente é muito amigo, a gente vai tentar trollar os moleque, fingindo que a gente tá se pegando lá na sala Se pegando de beijo E mano, eu quero ver a reação deles, por quê? Porque eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou pegar e vou descer lá embaixo, você vai me esperar aqui, eu vou lá, lá pro Bruno e pro Matheus que a gente vai trollar você e eles vão pegar e vão tipo, já vão ficar cabreiro né que eles vão pensar, ah mano, aí o Mike vai levar um fora, tá ligado? Normal, normal, tô falando a Letícia, eles vão pensar né A gente vai pegar e vai entrar lá no cano da sala, sei lá, qualquer coisa a gente fica abraçado e mesmo ali só cochichando, sabe? Só cantando uma amiguezinha, sabe? Só cochichando, fingindo que a gente tá se beijando, pra ver a reação deles Mano, eles vão ficar tipo assim, perdidos Mano, esse vídeo é sério, merece muito like Muito like Muito like E lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui, beleza? E também galera, pra quem quiser comprar uma camiseta dessa do canal você vai lá no meu site que é loja021.com.br Tô enviando pra todo lugar do Brasil, então vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa Se você quiser maiores informações, eu sempre tô dando uma treguinha lá no Instagram Então também dá aquela passada no meu Instagram e passa lá no Instagram da Letícia também, beleza? Dá aquela seguidinha lá pra fortalecer grandão E bom Meu, agora bora Bora? É uma página épica Agora, a gente vai descer lá embaixo Não, na verdade, eu vou descer lá embaixo É E eu vou fazer E eu vou chegar lá e vou falar pros moleque que a gente vai trollar Eu vou dar um monte de câmera pra eles Eles não vão ter de nada Eles vão falar assim, ai, tadinha, Letícia Mais uma vez sem trollada Mais sem trollada E eles que vão ser trollados Então galera, não esquece Deixa o like e vamos descer lá embaixo agora E vamos começar essa trollagem no geral A trollagem geral de uma vez, mano Vai ser muito louco Vai ser só um Meu Deus Tem uma GoPro Pega essa GoPro e fica com ela Tá Beleza Beleza? Deixa eu pegar e vou levar essa outra câmera aqui E vou deixar essa aqui lá com eles também Arrasou Eles vão achar que vai tá abalando Beleza Beleza? Meu, vai ser top, sério Muito like nesse vídeo Ó, espera aqui que já eu volto Tá, vai lá Já eu volto Escadas, escadas, escadas O que que tá acontecendo aqui? Os caras tão brincando de chiclete O Bruno tomou chiclete? Ele tá chorando Ele tá chorando, ele quer chiclete Ele tá chorando porque tá falando que só tem três chicletes no carro dele e tem um monte Se eu for lá eu tiro cinquenta chicletes daquele carro Matheus? Matheus Matheus tem um monte de chiclete mesmo Que ele usa pra beijar as crianças Mas não é essa? Pô mano, nossa Eu vou levar Então é o seguinte Falando alguém com vocês aqui Fecha a porta aqui Fecha a porta Eu deixei a Letícia lá em cima Eu falei pra Letícia esperar Lá em cima E a gente vai pegar E vai fazer uma trollagem com ela Ela nem imagina, sabe? O que que tá tramando? Não sei se vocês lembram Mas uma vez eu pedi pra ficar com ela Você chegou a ver esse vídeo, João? Chegou? Eu já vi, já vi Então eu vou fazer a seguinte coisa Eu não vou com câmera dessa vez Porque ela tá esperta, sabe? Ela tá esperta Ela grava comigo direto Ela sabe quando eu tô zoando Quando eu tô fazendo alguma coisa Então eu vou pegar e vou deixar as duas câmeras aqui com vocês Vou pegar e vou colocar aqui Deixa uma filmando aqui pra qualquer coisa E a outra fica na sua responsa Na do Bruno, do Matheus E eu vou pegar e vou chamar ela pra ir ali na sala E na hora que eu chamar ela pra ir na sala Eu vou trollar ela pedindo pra ficar com ela E aí a gente vai ver se ela vai querer Porque dessa vez não vai ter nenhuma câmera por perto, entendeu? Da última vez tinha câmera Não, vai dar merda Eu tenho... Ela não vai dar moral pra você Será? Tem certeza Se eu vou estar sem câmera, a gente vai saber da real Não, não vai dar moral pra você Mike, você é muito feio, Mike É verdade, quer dizer, às vezes não Eu aposto, eu aposto O que você quiser que você não vai conseguir Beleza, vamos tentar Só? O que você quer apostar comigo, João? Não sei o que você quer Não sei Outback Outback não, muito caro Ué, você tá com medo? Você é tão confiante? Ah, então pode ser É, beleza Pode ser Outback, valeu Você quer apostar o que? Ah, apostar uma cachaça Uma cachaça? Beleza E você? Eu fico junto com o João Outback? Aham Rico Não, mas o João paga daí, não é? Então, galera Outback na conta do João Se eu conseguir Mas você não vai conseguir? Vamos tentar Eu vou pegar e vou chamar ela pra descer Vou lá no cantinho da sala com ela E vou pegar e vou pedir pra ficar com ela E a gente vai ver a reação dela Aí vocês pegam E fica meio de olho nessa porta Vou deixar a porta fechada, né? Vocês vão na sala? É A gente vai ficar por fora Vai ficar um negocinho bem reservado mesmo Então tipo, a porta vai tá fechada assim Vai estar em ela ali Sem nenhuma câmera Nossa, você vai ter que ser boa nessa ideia, hein? A gente vai por fora Vai vir pela janela Vamos abrir Vamos abrir Vai ter que usar todos os seus anos de experiência Que elas interesseram pra tentar alguma coisa aí Tá Eu aposto que ela vai falar que você é amigo Que não rola nada Tenho certeza Então tá, então galera Então vou deixar a câmera aqui com eles E vou lá, vou chamar ela pra gente conversar E vamos ver se vai dar certo Você vai levar um não que você não tem ideia Você vai perder até o rumo da sua casa Apesar que você já tá na sua casa Mas você vai perder o rumo de tudo Ó, essa câmera aqui O Bruno tá aqui Vai ficar com eles E essa daqui Acho que é melhor a gente colocar ela Vou deixar essa câmera aqui Aqui por acaso Porque sei lá Vocês sabem o que essas trollagens Às vezes a gente tá na sala Às vezes a gente pode vir na cozinha E quando tá chovendo Lá fora a gente não vai Então vai ficar aqui Ela não aparenta que tá ligada Então dá pra deixar aqui de boa Como se eu tivesse guardado Aham, deixa ela aqui Então tô indo lá Vocês Fica preparado Fica preparado Fica preparado Fica preparado Letícia, só pra gente registrar aqui Eu já desci lá Falei pra eles Que a gente vai trollar você Pedindo pra ficar contigo O João postou até um altback comigo Mentira Você não vai querer O Bruno Duvida Friamente E o Matheus também Não botou muita... O que que eu falei pra eles Que a gente vai fazer Falei pra eles Que eu vou descer lá pra baixo Com você Vou pegar e vou chamar você de canto Pra gente conversar um pouco Sabe? E aí Na hora que eu sair de canto com você É pra eles pegar E ficar de olho na gente Certo Pra ver se eu vou conseguir Ou não Então a partir do momento Que a gente descer lá pra baixo Você pega e disfarça muito bem Porque eles vão estar de olho Sabe? E aí eu pego e vou te chamar Pra gente ir lá na sala Daí na hora que a gente for Lá na sala É trollagem A gente espera ali uns dois minutinhos ali Já já eles vão pegar e vão vir Porque eles vão ver que tá um silêncio e tal É E eles vão acabar vindo Vamos descer lá embaixo Escondidinha Tô com a GoPro Mó pequenininha E bora lá então Eu tava pensando em fazer aquele vídeo lá da piscina Eu acho que é bom Aproveitar que tá todo mundo aqui, sabe? Mas tá chovendo Então, mano, tem que abrir o tempo, velho Aproveitar que o Matheus tá aí O João Tá bom E aí então Você tá precisando comprar rove na sua casa Porque tá difícil, Gui Então O negócio tá quebrado também Tudo quebrado já, né? Isso aí é da casa, não é meu? Mas acho que vai ficar legal lá Então Vamos esperar o tempo, não Para aí e tal Ah, eu não sei se tudo vai dar certo Não vai ficar chovendo terra Para nunca Não vai parar Para só em abril só Só? Ou não, né? Ou não, né? Estados ali Eu tô comendo Eu tô comendo, né? O Matheus acabou de chegar E o João tá conseguindo ficar nas cadeiras E não deixaram nada pra mim Isso aí é só Tem suco Coca Vocês acham que eu tomo suco? Não Céu que é um bicho que não toma suco? Com Coca-Cola Pega um copo de copo pra mim Pega um copo de copo pra mim Tá fazendo um favor? Pega um copo pra mim, né? Vem aqui Vem aqui pra ela Toma um bicho suco Pra gente passar Não, eu quero tomar um bicho pra gente fazer Quanto vocês vai pensando aí O que vocês fazem A gente dá uma geral na cozinha Você vai fazer esse Trogonofe, né? Eu amo esse moleque É, já vale um pano então, gato Não, mas então Já vai então Eu não tô com a faxina Que é mais bem Você bebe bastante, né? Tá bom, tá bom, tá bom Mãe, como é que eu vou entrar na piscina com o short assim? Ah, mas vamos ter que costurar esse aí Vai costurar Quem vai costurar esse aqui? A costureira Cabalos do meu short? Peraí, já o ganhei Tá conversando Vai Ah, muito obrigada Ele garantiu Vocês vêm, vocês vêm Vai Vai Vamos lá Vamos lá Eles vão caer direitinho Meu Deus Vamos pegar e ficar quietinho aqui um pouco Pra eles vêm tragar Pra eles vêm tragar A gente fica um pouquinho inquieto E... Sei lá Eu acho que a gente vai ter que ficar abraçado aqui Pelo menos na hora que nem vê que eles estão chegando perto A gente finge que tá beijando Ele coloca essa câmera aqui Só pro pessoal ver que a gente tá beijando mesmo, sei lá E... Na hora que eles for ali e se rondar Vou pedir pra eles Eles vão cair do carro A volta A volta A volta A volta A volta Essa porta faz barulho Não, não Deixa eu ver essa Essa eu quero ver Não, não Então, deixa eu ver Agora Essa é a câmara É É É Filho Não sei, você tá ligado ou não? Não é assim? Mano, como será que tá a reação deles ali dentro? Mano, eu vou comprar uma xijota? Mano! Uma segundinha pra você, tio! Mano! Ó, não! O patamar da Letícia! Não! Para de gravar isso aí! Eu não acredito que ele fique aqui no patamar da Letícia e o Mike, tio! Não, deixa lá, deixa ele beijar, pô! É difícil, conseguiu? O Mike beijou a Letícia! Mas eu vou ter que ficar gordo, mano? É só os gordos que conseguem as coisas? Gordo, mano! Você acha que é gordo? O cara tem uma xijota, a casa fica morando, você acha que é isso? Mano, eles eram o maior amigo, tio! O que você tava fazendo? Tava conversando ali! Conversando? Conversando? Conversando! Conversando! Vocês são esperitinhas! O que vocês são? Por quê? Nossa! O que? O que? O que? Você sabe que o cara não viu? Viu o que, gente? Olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de roupa! Mas são topo! Por que, louco? Mas viu na janela vocês o acham? O que? Eu tava conversando com ela! Tá gravado, irmão! Eu tava conversando, irmão! O que que vocês viram? O que que você tem nessa câmera aí? Nossa! Jamais! Você beijou a Letícia! Aonde que eu bejei ela, mano? Ali! Eu só beijo ela no... É, tô conversando! Eu só beijo ela no... Eu sou dooso, então! Ué? Gente! Não era nunca! Ah, para, mano! Quer ver na filmagem? Quer ver na filmagem? Eu achei que vocês eram amigos, Letícia! Mas a gente é amigo! Eu pensei que vocês eram amigos! Vocês estão em choque por causa do Magulha Toma, né? Vocês falam no escuro, tio! Não, mas, mano, é que tipo, tinha uns músculos... Atrás da Pilar! Gente, mas... Vocês tomaram antes ainda que você ia tentar? Que amizade que é essa? Ué, mano! Ué, agora você quer dar uma de mozinha pra ele? É? É, agora... E vocês viram a gente ficando? Vocês viram a gente beijando? Não! Ai, gente! Que vergonha! Sabe o que que eu acho que aconteceu, Letícia? Acho que eles caíram na nossa... Caíram! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Uh, uh, uh! Não é, mano, tinha ninguém beijando? Não tinha o cara? A câmera aqui, ó! A câmera registrou aqui, ó! A câmera registrou aqui, ó! Ah, para, mãe! Eu vou te contar! Eu vou te mostrar! É o jeito que a gente tava beijando! Vocês estavam desbaratinhando! Vocês estavam desbaratinhando! A gente tava beijando desse jeito! Tá, mano! Tá, mano! É, vocês caíram! Caiu! Caiu grandão! Agora eu quero ver a nossa câmera aqui, não vai deletar o vídeo não, pá! O que que vocês falou de mim na hora que eu vim pra cá! Na hora que eu vim pra cá! Eu tenho que pagar o Outback ou não? Você não beijou? Não, você vai! Não! É verdade! É verdade! Você vai pagar o Outback, você não pegou? Você acreditou? Você acreditou? Ah, vocês vão ter que pagar agora! Ele apostou o Outback! Você apostou? Eu apostei, ué! Mas a gente não beijou? Então, ele vai pagar o Outback! Só se a gente não mostrar aquela câmera ali, ó! Daí a câmera dele acha que a gente beijou, né? Ganhou o Outback! Pensa bem, ó! Nessa câmera aqui, ó! Tá todas as provas, fi! Que não... Você nem tava gravando? Eu acho que o Outback é do João ainda, hein, mano! Eu também acho! Não, então, pera! O que não? Ele beijou ou não beijou? Não, pô! Então você pagou o Outback! Mas lá filmou! Mas tá filmado, fi! Mas ele tá falando que não beijou! Então, Laleu, que ele não beijou! É isso? Acabou! Você não quer pagar o Outback! Claro que não! Não, tá muito estranho! Mano, aquilo lá não tava normal, assim! A gente trollou vocês! Nossa, para! Para! Vocês viram! Para! O que vocês falaram de mim? Vocês devem ter falado, o Mike é feio! O Mike é gordo! Eu falei mesmo! É bom assumir! Porque eu vou assistir o vídeo! Eu vou assistir o vídeo! Foram trollados, ponto final! Todo mundo aqui achou que a gente tava se pegando e a gente não tava se pegando! Eu falei pra vocês desde o começo do vídeo que a gente ia trollar eles e a gente tava se pegando e cair o grandão! Você tinha que ver a carinha deles na hora que a gente entrou aqui! Mano, o Matheus, ele tem uma cara única! E o João também? Tá lindo! Mas apesar que ele tá bem pensando no Outback dele, né? Eu vou pensar no seu caso, João! Mas sério, caíram! Eles não tão querendo admitir, entendeu? Por isso que eles tão... Ai, beijou, beijou! Porque caíram direitinho, direitinho! Deixa eu falar! Ó, eu ainda não acredito nisso! Se vocês não acreditam também, se vocês acham que eles beijou, comenta um aí! Na moral, vocês se brigaram! Beleza! Ninguém vai tirar isso da minha cabeça! Beleza! E se vocês acham que a gente trollou eles com sucesso, digita dois! Beleza? Beleza? Então galera, vamos fazer o seguinte! Vamos encerrando esse vídeo por aqui! Se você gostou, não esquece! Deixa o like! Beleza? Bom, vamos nessa então! Muito obrigado a todo mundo que foi trollado, 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 trollado! E até a próxima hein! É nóis! Valeu! Fui! Tchau!